O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. Provérbios 14, 32 e 33 Fala pessoal, Davi aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Bem-vindo a mais um dos nossos vídeos devocionais, onde todos os dias a gente está trazendo uma porção da Palavra de Deus através da nossa Bíblia 365. Lembrando que eu estou sempre deixando o link na descrição. Caso você queira comprar, você pode utilizar o meu link da Amazon e está adquirindo a sua Bíblia 365, que vai te auxiliar aí a cada dia do ano você está lendo uma porção dela. Aí antes da gente entrar no nosso devocional de hoje, eu queria pedir o seu apoio em curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Então, o devocional de hoje, ele vai acabar fazendo uma complementação ao que nós falamos ontem. Eu prometo que hoje eu vou ser mais resumido, vou falar um pouco menos. E nós continuamos na história de Samuel. É muito interessante esse provérbio que nós lemos e ele vai retratar para nós uma verdade. E essa verdade é o motivo pelo qual os filisteus, mesmo tendo levado embora a Arca da Aliança, eles não conseguiam manter a Arca da Aliança ali no seu território, nas suas cidades. Então, cada cidade que eles transportavam a Arca, a cidade causava para eles um problema. Então, eles colocavam a Arca ali no templo de Davon, a Arca derrubava o ídolo deles, quebrava. Eles levantavam o ídolo, a Arca ia lá, derrubava e quebrava. E eu entendo da seguinte maneira, a Arca estava ali pregando para eles o arrependimento. Eles sabiam que era aquele objeto, eles sabiam que aquele objeto pertenceu aos israelitas e era a representação do Deus dos israelitas. Então, a Arca estava ali para eles pregando o arrependimento e eles não conseguiam enxergar isso. E essas são as características de um povo que está preso na idolatria. O povo que é idólatra, ele tenta sempre adorar a Deus de uma forma idólatra. E eles não compreendiam o que era o Deus de Israel. Não compreendiam que eles precisavam se render a esse Deus, se arrepender dos seus pecados, mudar as suas vidas. E entregarem suas vidas para o Deus de Israel. Por isso, a Arca da Aliança criava tanto problema. Então, os filisteus, finalmente, eles conseguem encontrar uma forma de despedir a Arca. Eles constroem carro de boi, fazem alguns artefatos de ouro. A palavra vai dizer que foram justamente as pragas que a Arca desencadeou ali no povoado deles. Então, eles fazem um artefato que havia a aparência de um tumor. Eu nem imagino como é que eles tenham produzido esse tipo de artefato. E o outro, no formato de um rato, e eles constroem uma carroça de madeira nova, um madeiramento novo. Colocam dois bois. E os sacerdotes dos filisteus, ali de Dabon, vão dizer o seguinte. Olha, solta que se a Arca realmente tiver sido enviada para nós aqui como um juízo da parte de Deus, o próprio Deus vai guiar a Arca de volta para o território de Israelita. Senão, a Arca vai se perder no meio do deserto e nós vamos entender que tudo isso não passou de superstição e achismo da nossa parte. E foi isso que os filisteus fizeram. Eles construíram uma carroça, colocaram dois bois e mandaram a Arca seguir o caminho dela. E a Arca provou-se que ali estava a presença de Deus, que representava realmente a presença de Deus. Por quê? Porque a Arca voltou exato. Ela poderia ter se perdido pelo deserto, como os sacerdotes de Dabon disseram. Porém, a Arca seguiu o seu caminho e chegou até o território dos israelitas. Voltou para, digamos assim, voltou para casa, voltou para o local de destino, de origem, destino não, de local de origem dela. O povo de Israel, vendo isso, alegrou-se muito. Porém, nós vamos perceber que o povo não sabia muito lidar com a Arca. A Arca ficou ali por volta de 20 anos e o povo esperando uma direção daquilo que Deus iria estar fazendo. Nós podemos entender que esses 20 anos foram anos de preparação de Samuel. Então, surge Samuel diante do povo de Deus e Samuel vai dizer as seguintes palavras. Capítulo 7, versículo 3, ele vai dizer assim, Então, Samuel disse a todo o povo de Israel, E voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a ele. Então, ele os livrará das mãos dos filisteus. Então, veja que agora, eles têm um líder que está preparado, um líder que foi ensinado por Deus, que foi levantado por Deus para substituir maus líderes que houveram antes de Samuel. Líderes que ensinaram esse povo, o estrago foi tão grande que eles ficaram 20 anos sem saber o que fazer. Por quê? Não conheciam a Deus, não conheciam as Escrituras, não conheciam a tradição daquilo que Moisés deixou e ensinou para eles. Era um povo que estava totalmente escravo da idolatria. Você vê que Samuel, a primeira coisa que Samuel diz é o seguinte, Olha, Librem-se dos seus deuses, ou melhor, Falsos deuses, porque aqui a Bíblia vai colocar deuses com a letra minúscula. Ou seja, eram falsos deuses. Toda vez que você encontrar deuses, ou Deus com a letra minúscula na Bíblia, você vai ter esse entendimento que está falando sempre de um falso deus. Livrem-se das suas imagens de Astarotes, que estão agora guiados por um bom líder, por alguém que começa a os ensinar quem é realmente Deus, eles vão encontrar a vitória contra os filisteus. Porque os filisteus também eram inimigos que vira e mexe estavam os atacando. Então, eles vão conseguir a vitória, vão conseguir reaver alguns territórios que eles haviam perdido nas últimas batalhas. Só que agora, eles não estão tendo essas vitórias por meio de um íbimo, que realiza desejos. Então, uma das lições que nós precisamos tirar daqui é que Deus não é um íbimo que realiza nossos desejos. E sim, um Pai, um Senhor amoroso. E aí, a gente precisa desmistificar uma coisa aqui. Às vezes, a gente fica com essa ideia de que não pode chamar Deus de Senhor, a gente tem que chamar de Pai, porque Senhor... A gente precisa entender aqui que na cultura de Israel, a ideia de Senhor também também trazia a ideia de cuidado, misericórdia, amor. Porque os senhores daquela época, bons senhores, cuidavam dos seus servos, você vai ter o exemplo de Abraão, que era um senhor e tratava os seus empregados de forma justa e boa, tratava-os como filhos. Tanto que a ideia que se traz a respeito de Abraão e que Abraão, se ele não tivesse um descendente, ele passaria todos os seus bens para o seu escravo, para o seu servo. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho isso também. É claro que Deus é o nosso Pai, mas quando nós o chamamos de Senhor, de Rei, nós entendemos que ele é um bom Senhor, um bom Rei, e nos trata como filhos, trata servos e filhos da mesma maneira. Esse é o Deus que nós servimos. Então, não há problema nenhum entendemos que ele é Senhor também. Então, agora eles têm um Senhor que cuida deles e não um ídolo que realiza desejos. E aí nós vamos ter a imagem de Jesus aqui em João, capítulo 6, fazendo o quê? Alimentando a multidão. E é isso que um bom Senhor faz. Ele alimenta os seus servos e alimenta os seus filhos. E é justamente isso que Samuel estava ensinando para aquele povo. Olha, o Deus de vocês, ele vai cuidar de vocês. Eles precisam abandonar os seus falsos deuses e as coisas que vocês idolatram. Então, Jesus, ele se assenta com a multidão, multiplica aquela comida ao ponto daquelas pessoas poderem levar para casa. E elas, então, agora vão para casa alimentadas não só fisicamente, mas espiritualmente. Essa é a minha oração nesses dias. Que você seja alimentado fisicamente pelo Senhor e espiritualmente. Se Deus estiver usando a minha vida, amém. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que se você se dedicar exclusivamente à palavra dele, você será alimentado independente de mim, independente de qualquer líder. Deus abençoe. Até o próximo Devocional. Legenda Adriana Zanotto